Olá gente tudo bem com vocês aqui a Maria falando hoje a gente vai visitar aqui a roça da minha tia vamos ver o que ela tem plantado aqui esse ano como que está a roça dela vamos fazer um passeio aí pela roça a roça dela fica aqui ao ao arredor aí da cidade de Jacobina cidade de Jacobina a gente fala assim né parece que é uma cidade grande mas não é gente a cidade é pequena ela tem 5.800 habitantes não é uma cidade muito grande aqui ó chãozinho de areia aí vamos passar aqui pela lama eita mas agora como é que a gente passa aqui passamos aqui vamos continuar aí a caminhada tem uma aqui tem um pé de carnaúba uma árvore típica aqui do nordeste né ela dá uma frutinha preta muito gostosa a fruta dela e aqui já começa a roça dela assim aqui de feijão aqui a maioria do pessoal planta feijão e milho e aí o feijãozinho dela já tá grande ó tem uns pés de abóbora ali no meio também e aí que ganharem bastante feijão esse ano aí, aqui no chão, esses pequenininhos aí, são pés de gigilinho. A gente aqui na frente tem um pé de mandacaro enorme, cheio de florzinhas e frutinhos. Parece que ele já abriu as flores e agora já tá vindo aí os frutos. Olha como ele é gigante, acho que tem mais ou menos uns 4 a 5 metros, bem grande. Tem mais aqui, uma aqui bem perto da estrada. Tá comida pelos passarinhos, olha ela dentro. A polpa dela é branca. O mandacaro aqui fica gigante. A gente aqui é a plantação de cana. Tudo aí é cana. A gente aqui, as galinhas. A gente aí é a criação de pinto deles, olha. Esses aqui já tão quase uns franguinho, né? Já tão é grandinho. Eu vou colocar mais pra cana. Eu vou ver agora essa chocadeira aqui, ó. Ó o tanto. Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar a mão. Tá de ouvido, essa coisa. Aqui é a chocadeira, né? Aí fica a lâmpada aí pra clarear eles. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai comprar rachão. Ai, gente. Chegou a comida pra eles. Ai, gente. Tem um pequenininho lá no meio. Meu Deus. Olha lá de pequenininho, gente. Olha o tamanho daquele. Pequenininho. Do lado tem um pé de manga com as mangas bem grandes. Olha o tamanho dessa manga. Olha a minha mão. Gigante. A gente tem aqui também um pé de romã, né? Uma fruta aí muito boa. Você fazer chá da casca dela, né? Quando você tá com a garganta ruim. Aqui dentro do mato também tem o pé de coiaba. Ó, tem um pau aqui também com uma frutinha. Já tá ficando de noite e não dá pra ver direito. Ó, tem os pés de coco. Inclusive eu vou ali, né? Já experimentar a aguinha de coco. Esses estão sem, mas o dali da frente tem bastante coco. Aqui ó, o pézinho de goiaba. Vida no sítio é bom por isso, né? Você vem aqui direto na árvore e pega a sua fruta. A gente aqui os pés de coco na frente da casa. Ó, os coquinhos. Coisa maravilhosa. O calor danado desse aqui do Piauí, você tomar água de coco é bom demais, hein? Tem nada melhor. Tem nada melhor. Bom demais essa vida aqui. Quem não queria uma vida dessa, né? A gente pés de pimenta malagueta aqui carregada. Essa pimentinha arde que é uma beleza. Pra quem gosta de pimenta que nem eu, essa daqui é bem saborosa. Pimentinha aí. Ai, gente, aí o pé de limão lotado. Aqui no outro tem mais. Ó, os limõezinhos aí. Aqui ó. Aqui embaixo como tal, tá cheio. Cheio. Fazer limonada aí. Grande o pé. Lá em São Paulo tudo que a gente vai comprar é caro. E aqui você consegue plantar e colher. A minha tia tá falando aqui que aqui vai restruir, ó. Vai restruir, gente. Na hora que madrota aqui, o chão fica amarelo. Não tem nem quem dá conta de pegar. Pois é, e lá a gente paga caro no quilo. Ó, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver Essas luzinhas que aparecem aí, bem fraquinhas. Deixa eu fazer assim, ver se melhora. Ó, como se fosse estrelinhas piscando. É um bichinho aqui chamado vagalume. Que quando ele tá voando, ele tem uma luz na traseira dele. Ó o tanto aí, ó, piscando. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso passeio aqui, da nossa visita à minha tia. Vou encerrar esse vídeo com esse pôr do sol e os vagalumes aí passando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeos. Deixa aí o seu like, o seu comentário. E até o próximo vídeo mostrando as coisas daqui do Piauí. 1 2 3 4 5 5 6 5 9 7 6 5 Obrigado.